O condutor deste veículo, um Ford Fiesta de cor vermelha, viajava de Laudo Miller para Bom Jardim da Serra. Durante a viagem, ele percebeu as chamas no carro e abandonou o veículo, próximo ao quilômetro 407 da rodovia. O incêndio foi controlado pelo corpo de bombeiros. Durante o trabalho de remoção do veículo, a pista ficou interditada por aproximadamente 10 minutos. O carro deu perda total e foi guinchado após o incidente. Já o condutor retornou a Laudo Miller, onde havia adquirido o carro na mesma manhã. Ainda não há informações sobre a causa do incêndio.